Cada vez mais as empresas precisam de inovação para a competitividade. Na grande maioria das vezes as empresas não sabem nem por onde começar. Então nós vamos ter aqui uma equipe que vai recepcionar esse empresário ou mesmo ligando aqui ele vai ser visitado pela equipe de startup e a ideia é que a gente busque no ambiente de trabalho desta empresa algo que possa ser feito melhorando a competitividade daquela empresa. Então essa startup está linkada também com outros hubs de startup não só do Brasil como do mundo e dessa forma a gente também vai trazer informações sobre novas tecnologias na produtividade. A gente vê que o prédio é bastante dinâmico, tem vários espaços. Como foi pensado todo esse projeto físico? Então são equipe de técnicos que colaboraram, os usuários de startups de outras localidades que colaboraram com o nosso projeto. É um ambiente realmente de inovação e nós procuramos reproduzir esse ambiente aqui facilitando aí a vida de quem mexe no dia a dia com inovação, com busca de inovação. Esse é o nosso objetivo nesse ambiente. Presidente, qual foi o... A questão das vacinas, a FEMS tem participado aí da campanha de imunização, tem feito algum movimento para melhorar a questão da compra de novas vacinas para que a gente confie aí a imunização da população de Mato Grosso do Sul e também a questão do lockdown. Tem alguma questão de medo de que isso aconteça? Olha, em primeiro lugar, nós empresários estamos impedidos de comprar, se não para doar ao governo federal. E nessa conta, nenhum empresário vai comprar vacina. Alguns movimentos foram feitos pelos governadores, pelos prefeitos, que chegaram a comprar vacina e não conseguiram viabilizar a negociação da vinda de novas vacinas. Então, o governo federal hoje é o único responsável pela distribuição de vacinas. E está faltando vacina. Essa é a verdade. Então, o que tem de vacina? Nós estamos mobilizados, enquanto empresários, dando suporte às prefeituras. Inclusive, com o Programa Unido pela Vacina, não só eu, da Fiems, como a Energiza, na pessoa do presidente Marcelo Vinhais, tem trabalhado com as empresas procurando dar ajuda e suporte aos municípios. Nas nossas ações, além das ações de conserto de respiradores, muitas vezes também doação de equipamentos, a gente tem procurado fazer programas como a testagem em massa, para que a gente possa ter indicadores reais de como anda a Covid no nosso município de Campo Grande. Também fizemos em Carapó. E na semana que vem, devemos inaugurar um drive-thru lá em Dourados, um amplo drive-thru em parceria com a prefeitura, visando a melhoria, a rapidez da vacinação. Lockdown é algo que tem de ser medido pela testagem. Então, existe um programa do governo de estado que avalie como está a nossa saúde. Então, dependendo de quanto anda a nossa saúde, você tem que adotar medidas duras. É impossível você ver os hospitais cheios, sem vagas, e você não tomar nenhuma atitude. Então, o programa ProSegir foi construído com esse objetivo muito claro de avaliar a saúde da nossa população. Dependendo de como anda a saúde da nossa população, medidas devem ser tomadas. Nós defendemos as medidas porque entendemos que é a saúde em primeiro lugar. Então, a FIEMES está de acordo com o governo federal e o governo de estado. A FIEMES está de acordo com a necessidade. Nós entendemos que, quando necessário, medidas duras devem ser tomadas em todos os ambientes. É muito difícil você ter um familiar, por exemplo, na sua casa infectado, você chegar num hospital e não ter como ser recebido sequer por um médico. Então, que medida nós vamos tomar? É impossível você ficar imaginando ou voltar para o seu parente, para dentro de casa, sem condições de atendimento. Isso é saúde, isso é uma pandemia. Então, nós não podemos hoje imaginar que uma pandemia se trata, muitas vezes, com vontade. Então, é muito difícil a situação da decisão. Presidente, puxamos antes da saúde. Hemos feito algumas colaborações com o setor da saúde, puxando a economia. Como é que a FIEMES tem visto essa ação durante o período de pandemia? E quais são as próximas ações? Já tem planejado, respiradores, enfim? Então, nós distribuímos agora cerca de 10 elmos, que é o intermediário entre o respirador e a intubação. Devemos receber ainda agora, no mês de junho, mais 90 elmos, que é um equipamento que vai ajudar nos hospitais, nos postos de saúde. Ou seja, nós estamos fazendo o que é possível para nós, empresários, no dia de hoje. Agora, é muito difícil a situação da pandemia e você chega ao contra de não ter o que fazer. Então, muitas vezes, vai além da nossa vontade. Agora, ações, por exemplo, da retomada. Estamos construindo com os setores de bares, restaurantes, os próprios artistas. Esse programa deve estar pronto. Nós devemos, ontem mesmo fizemos uma reunião na Federação, devemos anunciar até o dia 9. Temos aí carta branca do governador, do secretário Jaime, do secretário Hideo, para que a gente avance nessa discussão. Então, no dia 9, nós devemos soltar a primeira ação já organizada. Outros setores também que envolvem indústria e comércio já estão na pauta, já em trabalho e eu acredito que no mês de junho também teremos novidade para outros segmentos. Presidente, vamos aproveitar a equipe da imprensa, da entrega, porque a gente começou a entrega dos equipamentos unidos pela vacina essa semana, inclusive. Sim, é uma ação organizada. Os prefeitos, através da Secretaria de Saúde, têm feito as demandas para o Unido da Vacina e nós, articuladores, Energiza e FMS, buscamos as empresas e procuramos atender esses municípios. Esse é um trabalho muito bonito no Brasil, capitaneado pela Luísa Trajano e aqui no Estado por mim e pelo presidente da Energiza. Como foi esse início, presidente? O que foi entregue? Olha, o que me deixou muito feliz foi a conta de que nenhuma empresa se opôs a nenhum movimento. É assim, digo o que eu tenho que comprar e para quem eu tenho que entregar. Então, é uma ação muito organizada, já foi entregue geladeiras, nós devemos estar recebendo agora as geladeiras menos 80 graus, super freezers, que vão dar suporte para as vacinas da Pfizer. Então, assim, tem muita ação acontecendo, algodão, máscara, também já foi luva cirúrgica. Então, muitas ações já foram construídas. Presidente, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a vacinação.